A navia me falou que hoje quer acertar no carro Porque assim é ligeiro A navia me falou que hoje quer acertar no carro A navia me falou que hoje quer acertar no carro A navia me falou que hoje quer acertar no carro A navia me falou que hoje quer acertar no carro A navia me falou que hoje quer acertar no carro A navia me falou que hoje quer acertar no carro